Eu falo sempre, por exemplo, porque assim, o Vilela, o professor já conhece bem o canal ali, né? Minha visão é muito para o Brasil, muito. Eu sempre tento colocar a situação internacional no seguinte ponto, o que é bom e o que não é bom para o Brasil nessa história. Então o Brasil, nessa questão, ele é a Rússia e ele é a Ucrânia. Em alguns momentos, ele é a Rússia, porque ele vai ter problemas que a Rússia está tendo hoje. Ninguém impede que o dia de amanhã... Você não pode garantir para mim que o dia de amanhã os Estados Unidos e a União Europeia cheguem e falam, olha só, Brasil, você está maltratando muito as suas florestas. Se você não fizer isso, eu vou te tirar do Swift. Ele pode fazer. Se falar, não pode. 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 A gente não sabe, né? Ele pode. E a gente é a Ucrânia também, porque uma potência pode se esmarcar com o Brasil. Falando, nós vamos... Eles chegam lá na Raposa Serra do Sol. Olha, tem uma tribo de índio aqui que está sendo maltratada. A gente vai reconhecer isso como um país independente e a gente vai segurar como isso daí? Então, é muito complicado, gente. Eu não tinha pensado nesse ano. A gente pode sofrer isso mais para frente por um motivo que para o mundo pode parecer justo e para a gente é um absurdo. Vai ser vendido como justo, né? Vai ser vendido. Você quer ver um negócio? Inclusive, é interessante, professor, você começar a mostrar isso aí para o pessoal lá no seu canal. A gente vai te levar na norte da guerra, vamos bater um papo disso. Mas é a agenda 2030 da OTAN, está no canal deles, está no canal oficial da OTAN. Quem duvidar de mim, assiste lá o canal. O James Tottenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que é norueguês, tem uma carreira assim. A carreira dele foi toda na área desses movimentos ambientais, toda, no ambientalismo, toda. E ele fala que a preocupação da OTAN para a agenda 2030 é a mudança climática. Aliás, esse é Brasil, pô. Então, é muito complicado. Esse maniqueísmo do pessoal... A gente pode estar nessa lista, então, aí de sanções mais para frente. Ô, Vilela, eu acho assim, já tem banco. O BNP Parriba está sancionando alguns produtores do agro brasileiro. O Banco Francês BNP Parriba. Que, por sinal, é o financiador do... O que significa isso? Significa que você vai ter restrições. Mas essas sanções, hoje, ainda elas são tão incipientes que você não consegue. Elas não chegam no seu dia a dia. Por exemplo, você tem algum exemplo de sanções? Não, eles emitiram uma carta. Agora, eu não sei até que ponto, porque eu nunca pedi um financiamento do BNP Parriba. Eu não sei se você é um produtor de soja, que tipo de sanção você vai enfrentar. Mas o fato é o seguinte. Inclusive, tem até declaração de um deputado brasileiro, esqueci o nome agora, deputado estadual aqui de São Paulo. E ele fez uma carta respondendo ao banco. Mas eu penso... O Frederico Dávila. Frederico Dávila. Muito bom a atuação dele. Mas eu penso... É um cara interessante para vocês trazerem aqui. Mas eu penso da seguinte forma. A gente não sabe o que é o dia de amanhã. Eles cismam. Por exemplo, aconteceu uma coisa. O jornal negou. O jornal negou. O Estadão negou. Mas está. Vocês acham isso aí nas atas da ONU. Dia 13 de dezembro do ano passado. Foi apresentado pelo Nígeri e pela Irlanda. O Bolsonaro sabe disso, porque ele tocou nesse assunto recentemente. O presidente está bem informado disso aí. Foi apresentada uma moção para associar mudança climática com segurança. A Rússia barrou no Conselho de Segurança. Porque isso interessava para ela, porque ela tem florestas aqui. Mas isso é prejudicar o Brasil. Se a ONU aprova isso, o dia de amanhã alguém chega e fala... Não, olha só, cara. Você está fazendo suas queimadas? Isso é uma ameaça à segurança internacional? A gente vai intervir aí. Eu não estou fantasiando. Está na agenda 2030 no canal do OTAN. Quem estiver assistindo, olha lá o canal do OTAN. Eu publiquei no Twitter ontem o vídeo do Stoltenberg falando disso. Ou vocês vão no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e olhem os documentos que eles têm ali. Mudança climática é um problema de segurança na visão dos Estados Unidos. Então a gente é Rússia e é Ucrânia nessa história, né? Mas eu queria deixar... Daí a... Entendi. Deixando claro que a gente condena a guerra, né? Exatamente. Olha, são três da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer um método.